Motorista acerta a casal em moto e foge sem prestar socorro. Mulher sofreu fraturas. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 31, no bairro Bela Vista, em Vilhena. Segundo informações colhidas pela reportagem, o casal trafegava numa moto Honda B 125 e seguia pela avenida 1818, sentido BR 174, quando, no cruzamento com a avenida 5, foi atingido por um carro que, segundo testemunhas, era um Volkswagen Gol quadrado de cor preta. Após a colisão, o motorista não parou para prestar socorro às vítimas. Quem dirigia fugiu do local, mas não percebeu que a placa do veículo ficou no chão. No impacto, a mulher que estava na garupa foi jogada contra um muro, onde havia tijolos encostados que ainda caíram sobre ela. O condutor da moto foi arrastado por cerca de 10 metros. A mulher sofreu fratura, entre outros ferimentos. O homem, diversas escoriações. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Com a placa do veículo em mãos, é uma questão de tempo para a polícia localizar o carro e o condutor. Ciclista com sinais de embriaguez colide com moto na Avenida Paraná. Mais um acidente foi registrado pela polícia de trânsito na noite desta quinta-feira, dia 31, em Vilhena. Desta vez, a condutora da moto Honda B 125 trafegava pela Avenida Paraná, sentido Juína, quando colidiu com um ciclista que transitava pela ciclovia sentido BR 364. Quando o ciclista chegou no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, virou à esquerda sentido Cuiabá, não respeitando a via preferencial. Com isso, provocou o acidente. Segundo testemunhas, o ciclista exalava forte cheiro de teor alcoólico. No impacto, ambos sofreram diversos ferimentos, sendo socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Homem é detido por posse de arma de fogo. Na noite desta quinta-feira, dia 31, a polícia militar foi solicitada por populares, onde relataram que numa casa na rua 1812, no bairro Bela Vista, um casal estava discutindo. E no meio da briga, por diversas vezes, o homem falou para a mulher consumir com a espingarda. Ao chegar no local, e em conversa com a esposa do suspeito, identificado como Altair Flauzino da Silva, de 41 anos, ela relatou que a discussão era por causa de uma espingarda, que seu marido queria que ela desse um sumiço. Com a recusa da esposa, o marido ficou nervoso e começou a brigar. Ele pegou a espingarda e jogou na área da casa. Diante dos fatos, Altair foi levado juntamente com a espingarda para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao comissariado de plantão para as providências cabíveis. Após o acidente com filha, motoqueiro é hospitalizado. Acidente envolvendo uma moto Honda CG com placa de Rolim de Moura e um carro Fiat Strada com placa de Vilhena ocorreu no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a rua Ricardo Franco, no centro de Vilhena. De acordo com informações colhidas pela reportagem, Janete Corbe, de 46 anos, dirigia o carro e seguia pela rua Ricardo Franco, sentido Avenida José do Patrocínio, quando no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco, colidiu com o motociclista João Cândido Filho, de 36 anos, que tinha como carona sua filha de apenas 4 anos. No choque, o motorista caiu e sofreu escoriações. A criança, apesar de estar entre o pai e uma caixa de madeira na garupa da moto, nada sofreu. A menina foi levada por parentes para casa, pois estava chorando muito e assustada. João foi levado pelos bombeiros para o pronto-socorro do hospital regional. A polícia de trânsito registrou a ocorrência. Em ação rápida, a polícia recupera a moto e detém suspeito de roubo. Na tarde desta quinta-feira, dia 31, a polícia militar foi chamada pela vítima, onde relatou que dois homens chegaram em sua casa, na rua 1507, no bairro Cristo Rei, e de arma em punho roubaram uma moto Honda Bros 160, placa NCO 8753, de Vilhena. De acordo com a vítima, os ladrões chegaram num carro Chevrolet Astra de cor prata. Um deles desceu do carro trajando camiseta vermelha, calça jeans azul e capacete preto, apontou a arma e anunciou o roubo. Várias viaturas saíram em campo à procura do suspeito, quando na avenida 743 avistaram um veículo semelhante ao utilizado no assalto. Em abordagem, testemunhas reconheceram o carro e o motorista. Já a moto foi localizada abandonada na rua A, bairro Bodanese. Porém, o comparsa e a arma usada no crime não foram encontrados. Diante dos fatos, o suspeito identificado como Matheus Araújo e o veículo com placas de ariquemes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer. Força Tática recupera a TV e fecha a boca de fumo no Embratel. No final da manhã desta quinta-feira, dia 31, a guarnição da Força Tática recebeu informações que um consultório odontológico na Avenida Paraná, em Vilhena, havia sido furtado. Em patrulhamento pelo bairro Alto Alegre, receberam novas informações que dois homens estavam carregando uma TV na garupa de uma motocicleta de cor verde e seguiam pela Avenida 814. Os militares localizaram os suspeitos e fez acompanhamento até a casa na Rua Goiás, no bairro Embratel. Nesta casa, existe denúncia que há vários meses funciona como boca de fumo. Assim que os suspeitos saíram do imóvel, foram abordados, sendo constatado que eram menores de idade. Em revista, foi encontrado no bolso de um deles um papelote com substância aparentando ser craque. Indagados, os menores confessaram que haviam trocado uma TV pelo entorpecente naquela casa. Assim que os policiais chegaram à residência, uma mulher empreendeu fuga, mas foi perseguida e detida. Perguntado sobre a TV, negou saber do objeto. Porém, em revista no local, além da TV, foi localizado nove papelotes, sendo três aparentando ser craque, quatro aparentando ser maconha e dois aparentando ser cocaína. Diante dos fatos, os envolvidos identificados como Lucimar Chup da Silva, de 18 anos, Romário Yamamoto de Freitas, de 26 anos, os jovens identificados pelas siglas BBB, de 15 anos, e FHJ, de 16 anos, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil ao Comissariado de Plantão para as Providências Cabida.